Música Eu sou professora do município de Cajamar, que é perto de Maripurã. Quando eu me transicionei, porque eu era o professor, e um dia eu cheguei na escola professora. E eu achei que o mundo ia cair. Os alunos me receberam perfeitamente. O problema foi os professores, o pessoal da secretaria, as meninas da cozinha, é o adulto. 11 entre 10 travestis já sofreram transfobia. A transfobia é inerente da nossa vida. A transfobia começa em casa, desde muito cedo, e depois ela se transfere para a rua, depois para a escola, depois para o emprego, depois para toda uma vida. É toda uma vida de preconceitos e discriminação que a população transofre. Sofrer transfobia é justamente viver em uma sociedade que não me entende enquanto uma mulher transexual. Em questões simples, ao ir em uma consulta médica, ao ir em uma padaria ser identificada enquanto uma pessoa trans. Já passei por situações de apanhar na rua, porque simplesmente eu tive na minha aparência a identificação de que eu era uma pessoa LGBT. E o simples fato de identificarem o meu corpo, a minha vida, como uma vida LGBT, fez com que o meu corpo se tornasse vulnerável. O nome e o documento para uma pessoa trans é um problema em diversos momentos, porque, por exemplo, quando eu precisei fazer uma viagem internacional para um congresso científico, porque eu sou pesquisadora, o agente da Polícia Federal não queria me deixar embarcar, porque eu não tinha um documento que concordava com a minha aparência. Todo e qualquer tipo de discriminação, de preconceito, seja religioso, seja por orientação sexual, seja por cor da pele, tem que ser condenado como crime inafiançável e hediondo. Precisa discutir esse assunto, não pode fingir que ele não existe, porque existe. Então, a pessoa com orientação sexual LGBT é discriminada, às vezes, até na família, não tem aceitação nem na própria casa. Então, sai da rua, é xingado, é vaiado e, às vezes, agredido fisicamente. Eu já passei pela retificação de nome, então, hoje eu sou civilmente Ludmila mesmo. Infelizmente, eu não consegui a questão da retificação do sexo, porque aí são instâncias diferentes. A questão do nome corre pela tramitação civil e a questão do sexo pela vara de família. Ainda não tenho retificação dos nomes. Faz três anos que eu entrei na justiça e no meu município eu sou a primeira a pedir isso na minha comarca. E eles pediram um laudo para mim, ano passado, no IMES, que eu fiz esse laudo, o laudo deu positivo, que atestou que, de fato, eu sou uma mulher, precisou de um laudo para dizer isso. E agora eu estou aguardando o juiz, agora, efetivar, agora. Até hoje, não tive condições de retificar os meus documentos. Fazer a mudança de nome no Brasil ainda é um processo demorado, burocrático, que depende da vontade do juiz, porque a gente não tem nenhuma lei que regulamente isso no país. Eu não tenho o meu nome retificado porque eu tenho uma dívida e isso no Brasil ainda é um impedimento. Nós não temos uma lei de identidade de gênero que prevê que a gente mude o nome e o gênero de forma desburocratizada. O transgênero é realmente o que mais sofre, o que é menos compreendido, o que é menos respeitado e o que menos lei tem que o protege. Daí veio essa lei, o projeto de lei 658, que dá essa condição dentro da lei para que ele possa mudar a sua identidade e possa entrar no Código Civil e a lei de registro público. Ambos serão alterados, acolhendo como um direito a mudança de nome e sexo em toda a documentação, com base no reconhecimento da divergência de gênero por laudo médico ou psicológico, sem precisar de operação. É um tema que o Brasil tem que se debruçar sobre ele e nada melhor do que um projeto de lei, iniciativa popular, isso é muito importante, significa que tem pessoas, mais de 20 mil assinaturas, se importando com esse assunto. Eu acho que a gente veio em boa hora e o relatório já está pronto, o senador Painha, o relator, e certamente nós vamos aprovar, vamos aguardar o quórum para a CDH aprovar, certamente vai tramitar em outra comissão, mas certamente é um projeto que não vai ter rejeição nesta casa. O Congresso trabalha com leis, e aí o que a gente de fato esperaria é que essa casa, tanto Câmara como Senado, pudessem aprovar projetos de lei que pudessem dar essa autonomia e essa visibilidade para essa população que é marginalizada e é esquecida em vários âmbitos dessa cidadania. É um processo muito dolorido, a gente luta para que toda pessoa transgênera possa ir ao cartório sem intermédio de ninguém e retificar os seus documentos sem precisar de laudo, porque a gente tem que provar que é louca, aspas, para poder ter esse direito garantido. Essa violência contra a orientação sexual de cada um é inadmissível, é um crime, fere diretamente a vida, a alma das pessoas, é um crime contra os direitos humanos e por isso essa orientação é dada na nossa comissão, de forma tal que esses projetos avancem lá na Comissão de Direitos Humanos e a penalidade seja dura contra aqueles que têm esse tipo de preconceito e contra qualquer tipo de discriminação. A questão da transexualidade é muito complexa, pouco estudada e entendida ainda, mas que existe está aí e não podem ser desconhecidos, desrespeitados. Então, esse projeto que vai ser relatado pelo senador Jarder Barbalho, que teve a sensibilidade de entender, de aceitar a relatoria desse projeto e que vai ser um grande defensor na CCJ. e que vai ser um grande defensor na CCJ. e que vai ser um grande defensor na CCJ. e que vai ser um grande defensor na CCJ. e que vai ser um grande defensor na CCJ.